o Hilux SW4 1997 antes que você pergunte essa caminhonete não está à venda este vídeo não é um anúncio e a caminhonete não é minha neste canal nós não vendemos caminhonete beleza se você gostou se você tá maravilhado com ela é porque você não sabe o que a revisão por qual ela passou você não faz ideia do quanto essa caminhonete está está ele está top gun por dentro por baixo por fora e depois de uma epopeia depois de uma odisseia a caminhonete está pronta e olha só é bonita né é bonito nessa época a SW4 ainda era Hilux SW4 hoje é uma é um veículo com identidade própria somente SW4 e ficou bom para vocês e ficou no style e quer descobrir como é que ela chegou nesse nesse ponto aí e como é que ela ficou assim ó então fala o seguinte acompanhe tudo após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui quem vos fala é o netão falamos direto da ag auto mecânica de sinop do mato grosso auto mecânica 4x4 de sinop do mato grosso e vamos começar mais um bda 4x4 bastidores da águia 4x4 para alguns que perguntam antigamente era bdm 4x4 que era bastidores da mecânica mas o tempo como já tinha outros nomes outras coisas no mundo com este nome bdm inclusive a oficina de performance de fazer reprogramação em veículos resolvemos mudar para bastidores da águia bda beleza e olha o que nós temos aqui santuário garboso sim santuário garboso e o vídeo agora este vídeo estou começando é desta SW4 que estamos fazendo o motor que mais revisão mas eu vou dar uma geral nos carros que tem aqui aqui vocês vão ver em como que estamos garboso santuário garboso estou me sentindo dos anos 90 na concessionária toyota que eu trabalhava dá uma olhada dá uma olhada isso aqui SW4 3.0 turbo motor 1kzt já foi removido o motor que vocês não viram antes aqui e como estava sujo certo já fez o protocolo águia já lavou o alojamento do motor vai ser encaixado o motor aqui certo SW4 essa aqui é 97 1997 está com trezentos e sessenta e oito mil quilômetros rodados SW4 90 e 3 a 2.8 vamos lá 1993 com trezentos e cinquenta e três mil quilômetros rodados o motor 5l revisão a gente já tirou o motor fora o motor já foi tirado fora que ficar de lado aqui ó um inscrito para botar a mão assim ó até que dá tá certo tirou a luz nos dar então vendo a beleza mas enfim vão ficar de lado aqui que é melhor revisão e mais o motor e detalhes mas cada uma dessas que nós estou apresentando terão seus vídeos essa que é uma bandeira antes que a revisão dela já tá do meio para o final já eu não sei se compensa eu fazer o vídeo dela porque não é tão que tá chegaram todos esses carros em viagem essa que a Celestina certo essa aqui seria é a se ele não é a Celestina tá achando ter o vídeo dela e aqui a gar a charmosa essa aqui é a charmosa a charmosa e tinha um nome para ela estava esperando ela vir para colocar o nome dela eu vou falar o nome dela não gostar sabe o o apelido que eu ia dar para ela esmorfete só que o dono dela já tem o nome Charmosa, então essa aqui é a Charmosa portanto se você tem uma Hilux azul modelo Garboso, o que você acha do apelido Smurfette pra ela? eu ia chamar ela de Smurfette mas o dono já falou que tem o nome ele já tem o nome dela que é a Charmosa então é a Charmosa, o que que manda é o dono eu sempre falo pra vocês, se você não tiver um apelido pro seu caminhonete, se você me permitir eu coloco, mas se tem é o nome do batismo que vale, certo? beleza, então essa é a Charmosa o vídeo de agora é pra mostrar aqui a Hilux SW4 incrivelmente preta sensacional, essa roda é linda gente é linda, olha só show de bola, né? show de bola o motor foi removido, tava precisando fazer uma retífica nele olha a SW4 aqui deixa eu mostrar pra vocês olha a tabela de aplicação dela ainda tá aqui, ó firme no propósito deixa eu virar o pescoço opa deixa eu virar o pescoço aqui do do pedestal e vamos ver essa tabela de aplicação é melhor com a com o farol, né? olha lá motor Castrol Fórmula R ou Castrol GTX Magnatec ou Castrol GTX2 transmissão manual Castrol TAF ou Castrol SAF-XO ou Castrol Sintrax quando a gente tava na concessionária a gente usava esse Castrol Sintrax aí, ó olha o caro, hein? 75W90 aí, ó diesel aspirado motor, né? Castrol Fórmula R ou Castrol GTX Magnatec ou Castrol Turbo Max nas W4 a gente usava o Castrol Magnatec e ali embaixo é diesel Turbo 1KZT Castrol Fórmula R ou GTX Magnatec aqui os motores, né? e a aplicação caro de transferência Sintrax diferencial Sintrax pode ver que o Sintrax tá em todas ali, ó aqui no blocante tem o Castrol Ipoide LS na direção Dexon 3 e no freio Castrol Brake Fluid beleza? muito bem muito bem a gente usava um inscrito me perguntou sobre ah, o manual dele mandava usar uma marca de óleo lá certo? mandava usar uma marca de óleo e eu falei que o manual é esse caso aqui nessa época a Castrol a Toyota usa e recomendava Castrol certo? quando eu tava saindo da Toyota passou a ser ESO sim, passou a ser ESO deixa eu ver se tem alguma caminhonete ali que tem a etiqueta da ESO ali deixa eu ver aqui essa não tem essa não tem garbosa não tem porque eu pintei olha se essa aqui tem a etiqueta da ESO hoje não tem nenhuma aqui mas acho que eu já mostrei pra vocês etiquetas de óleo da ESO né? se eu não está ali dentro não, não tem o cabo pegou muito bem isso aqui é só uma questão de parcerias comerciais tá? você não tem necessariamente colocar um óleo Castrol você vai colocar o óleo correto um óleo de marca que atenda a especificação do seu motor como vocês sabem a gente usa o Repsol aqui a gente usa o Repsol recomendado mesmo que está ali tem as especificações você puxa no manual está lá beleza? então não tem que ser da marca é como eu usei aquele exemplo um dia certo? quando você compra um saco de farinha aí tem uma receita lá ele sempre fala assim use 500 gramas da farinha Dimas não tem a farinha Dimas? então vamos supor que o Dimas começasse a investir em farinhas da indústria farinácea vamos supor que o Dimas virasse um grande industrial farináceo ele ia ter a farinha Dimas olha na canta da tela a farinha Dimas aí e aí o que acontece ele ia ter uma receita no saco falando assim use 500 gramas da farinha Dimas mas a receita de farofa você faz com qualquer farinha de qualquer marca beleza? isso aqui é só uma questão comercial para o cliente adotar a marca no caso ali a Castrol como futuramente no veículo certo? então a gente não precisa colocar Castrol pode colocar qualquer outra marca de óleo desde que seja a especificação correta beleza? então as caminhões a gente que o motor dela já está sendo montado os bancos foram tirados aqui certo? vamos lhe mostrar a vocês o motor ligação recebida gravação interrompida muito bem está aqui o motor certo? tá SW4 97 incrivelmente preto ele obedece o protocolo que a gente já mostrou para vocês em vídeos mais completos como eu estava viajando ele já está nesse ponto aqui ó eu cheguei aqui ele já estava assim ó mas olha que beleza do serviço do Flash Negra olha o Jet Cooler ali lavadinho as bielas 100% não é mesmo? sensacional o cabeçote está aqui pronto olha o cabeçote dela aqui ó prontinho embalado lá no Carioca está aqui feito para voltar para o carro manual de serviço de montagem desse motor manual de serviço tá aqui algumas peças dele ó os eixos balanceadores as buchas estão muito boas então a gente está aqui ó com o motor da SW4 montando você está montando o motor aqui aí eu não vou ouvir de passo a passo você já conhece nosso protocolo de montagem de motor né como eu já falei e já está aqui ó já está com o virabrequim montado então a gente vai vai mostrar o motor mais de forma geral certo? está aqui o a caminhonete vamos fazer a revisão dela deixa eu levantar a caminhonete aqui vamos dar uma olhada embaixo sensacional né o santuário garboso sensacional gente é uma alegria muito grande e eu gosto dessas caminhonetes mas não tem problema é muito bom essas caminhonetes eu gosto mas eu gosto eu gosto sensacional olha o que nós temos aqui e eu vejo assim ó essa 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 como é que eu falo para vocês eu fico olhando fico relembrando os tempos de Toyota daquele saudosismo sabe aquelas lembranças muito bem muito bem então ó na parte da revisão tem uma curva rasgada aqui da trezeta tem uma curva que vai querer rasgar aqui está a iminência de rasgar esse lado olha olha só o óleo GL5 75W90 está vendo eu posso estar enganado mas aqui temos uma data ano 97 mês 10 dia 15 outubro de 2000 em outubro de 97 foi montado esse diferencial então ela vai passar por uma revisão brutal mais a montagem do motor para o câmbio da SW4 que beleza que beleza sensacional não é mesmo como eu sempre falo para vocês uma caminhonete trabalhada mas inteira todos os seus devidos lugares você vê as você vê as peças todas bem arranjadas todas bem olha esse tirante traseiro aqui falando mentirante olha esse tirante traseiro estourado ó tirante traseiro está estourado os dois os dois olha lá olha lá os dois muito bem então a gente vai daqui a fazer uma revisão geral aqui precisando trocar a roela show de bola não é mesmo então é isso moçada revisão brutal desta STW4 com retífica de motor olha que vídeo top vai ficar eu estava viajando esses vídeos essas caminhonetes chegaram praticamente todas depois da viagem aquela ali chegou antes mas o serviço começou durante a viagem beleza beleza então a gente vai eu vou filmar agora um vídeo dessa o vídeo dessa aqui e da outra beleza tem os três vídeos show de bola então daqui a pouco a gente continua com aquele vídeo ali montagem do motor da SW4 3.0 turbo 97 do Gerson dá uma olhada que serviço top do Flash Neg montagem de motor vocês já acompanharam alguns aqui certo e eu estava na eu estava viajando peguei o motor já praticamente assim ô Gerson dá uma olhada aí o seu motor está estreando o suporte que eu comprei comprei mais um suporte de motor dá uma olhada moçada então o outro está com outro motor olha lá o outro lá com outro motor tá vendo o motor da Icebag está ali quase pronto aí está aqui o do Gerson comprei acabou de abrir montamos ó novinho novinho zero o motor do Gerson está estreando a ferramenta nova olha aí que beleza show de bola né então está aqui aquele orçamento protocolo orçamento serviço protocolo águia tudo montadinho lavadinho pintado olha que beleza olha só esse bloco olha esse bloco a beleza do serviço desse bloco olha aí nossos guerreiros do BDA que beleza de serviço frestinegg bora fazer o movimento sexo aqui meu filho tem a moral de fazer o movimento sexo aqui daqui a pouco o frestinegg vai montar aqui umas coisas antes de botar o cabeçote ele vai me chamar para fazer o movimento sexo beleza top né show de bola show de bola o frestinegg é o artista da montagem tudo que ele pega para montar fica simplesmente sensacional dá uma olhada nesse motor aqui gente olha os detalhes olha a sepsia das peças olha desse lado aqui ainda mais no suporte novo e ele que exigiu o suporte novo falou que era mais um é dele os dois é dele né frestinegg olha aí gente olha que beleza olha a beleza dessa montagem vamos ver o seguinte vamos ver o movimento sexo dos pistões vai lá frestinegg sem dúvida alguma né este movimento dos pistões no cilindro é sensacional 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 muito top olha ali a lubrificação ali das camisas ó na montagem olha como que está descendo uniformemente tá vendo o brunimento das camisas tudo novo e aí frestinegg ficou top isso aqui meu filho show de bola gente dá até gosto um motor desse aí até gosto top top muito top e agora vou colocar o cabeçote tá o cabeçote tá ali já embalado feito lá no nosso ilustríssimo carioca beleza show de bola SW4 olha que beleza do Gersão olha o motor do lugar aí top né olha que beleza bomba d'água nova junta do cabeçote de ferro né gente olha aí que beleza ó nova você já virou um movimento sexo né passou pelo protocolo águia tudo lavado aqui coxinhos do motor novos também ó o frestinegg preparando o cabeçote aí o frestinegg olha aí o cabeçote zerado feito lá no nosso amigo carioca descarbonizado preparado lá no carioca olha aí show de bola né tudo devidamente higienizado limpinho show de bola né então é isso aí o motor tá quase pronto agora vai pra botar o cabeçote e partida olha olha que obra de arte este motor fica muito lindo né gente vamos falar a verdade olha aquele detalhe do protocolo águia pintou as polias o frestinegg é o menino gerente da sala da fila do capricho olha aí olha que beleza olha o cuidado aqui ó estopa aqui em cima protegendo vocês viram acompanhar a montagem até agora olha aí lavado tudo lavado higienizado já tá quase já estamos na reta final de montagem que beleza né radiador lavado tudo top tudo top tudo top motor tem que ser nesse capricho aí guerreiros do BDA nesse capricho 100% né olha aí olha lá olha só olha lá dentro a limpeza o detalhe olha aí olha lá dentro então é isso gente protocolo águia de montagem de motor SW4 3.0 turbo SW497 do Gersão revitalização no protocolo águia olha a suspensão no chão sabe o que é desbulhada sabe o que é uma suspensão desbulhada é isso mesmo olha aí olha só as peças aqui do chão tá vendo desbulhada olha aí removemos até o diferencial dianteiro tá vendo ó bem aqui assim ó nesse vão aqui ó fica o diferencial dianteiro certo olha ó vamos tirar ele fora lavar pintar vamos revitalizar olha o diferencial aqui ó vai ser interessante pra vocês verem o antes e o depois olha o diferencial essa sujeira aqui vamos tirar tudo ó esse barro esses anos juntando barro em cima isso aqui é a parte de cima né então nem nem lavando você não conseguiria lavar essa parte aí então foi removido vamos dar aquela geralzona o motor já tá no lugar a gente já deu partida olha olha o motor aí já deu partida nele e agora a gente vai fazendo a suspensão agora geralzona geralzaça amortecedores caixa de direção vai ter que trocar caixa de direção porque tá com vazamento como vocês estão vendo aqui ó tá com vazamento e essas duas buchas aqui ó essa e essa estão estouradas e como a caixa é original tem cara de ser original é aquilo que eu falo pra vocês né uma peça com 20 anos de uso mais de 20 no caso né então olha aí que beleza hein show de bola não é mesmo certamente que sim a caminhonete do Gersão olha esse W4 do Gersão que coisa linda né fala a verdade essas Hilux dos anos 90 começo dos anos 2000 são lindas e olha que legal gente chegou as peças agora vocês vão ficar com lágrimas nos olhos não vão? vão vão ficar com lágrimas nos olhos afinal de contas olha isso aí peças da suspensão originais como eu já falei em outros vídeos tirante traseira dessa caminhonete tiver que problema coloca o original tá é peça gente que eu tenho certeza absoluta que tá aí há 20 anos se foi trocado no meio do caminho mas foi trocado com mais de 10 anos tenho certeza absoluta então são essas peças aqui ó o Gersão vai esquecer que existe que existe suspensão do carro vai durar muito tempo vai durar bastante entendeu os tirantes traseiros vocês viram lá como é que tá o tirante traseiro do Gersão daqui a pouco quando a gente vai tirar vocês vão ver como é que ele tá ruim amortecedor Skyaba o melhor do que tem sem comparação então tá aqui peças originais suspensão tá jogada no chão flashback tá agarrado na orelha no comando do ataque o motor já tá no lugar vocês já viram né a gente já deu partida no motor mas vamos escutar a melodia depois de tudo pronto beleza então é isso aí a do Gersão chegou aí as peças da suspensão vamos a trabalhar agora e vou resumir com duas palavras olha o diferencial dianteiro lavado e as mangas de eixo prontas para voltar para a camionete a manga de eixo que está pronta olha aí que beleza hein que beleza não é mesmo registrar cada momento aqui a bandeja superior desse lado aqui também tá pronta a bandeja superior a bandeja superior buchas novas serviço de revitalização suspensão motor tudo chique show e aí e aí Se inscreva no canal E como vocês acompanharam aí, fizemos a higienização No chassis da SW4 Preta 1997, olha só A carcaça traseira foi removida, lavada A parte de baixo toda lavada Chassis lavado Para começar a montagem da suspensão Certo? Começar a montagem da suspensão Como vocês acompanharam também Já tem as mangas de eixo prontas aí As mangas de eixo já estão prontas Vamos trocar as peças Colocar aí Essas peças novas chegaram Esse é o tipo de serviço que o cliente Quando monta, ele sente Uma diferença no carro Ele vai falar assim, rapaz Mas ficou muito bom, hein? Ficou muito bom Olha aí Lavamos Lavou tudo por baixo aqui Aquela lavagem protocolo águia Como eu falo Olha o assoalho Dessas caminhonetes Impressionante, né? Impressionante esses assoalhos Então, ó Show de bola, não é mesmo? Remover o estepe também Para lavar aqui por cima do estepe Sensacional Sensacional Agora vamos continuar na montagem A lavar Vamos reiniciar a montagem A lavagem está no jeito Está no style E aqui a gente vai continuar na montagem Certo? Olha aí A garbosa Não, isso não é linda a garbosa Não pode mostrar a garbosa Falando nisso A quilometragem Se eu não mostrei ainda 368, 372 Ou seja, 370 mil Revisão de 370 mil aqui Na SW4 Beleza Remoção do tanque Para a limpeza Freshneck já está montando o tanque de volta Olha aí Afinal de contas Trocou os bicos, tá? Trocou as ponteiras de bico Então eu falei Vamos colocar um óleo de iso novo aí Para ficar Protocolo Águia Caminhonete Está aqui, ó Olha só Diferencial traseiro aqui Está pronto Já vai voltar Para a caminhonete Agora está começando a remontagem Vamos montar tudo novamente Show de bola Show de bola Montagem de motor Com protocolo Águia Com suspensão Vai ficar nova, hein? Vai ficar nova Essa parte aqui Da SW4 Do gestão Orgulhosamente Vos apresento Protocolo Águia Olha a suspensão aqui Traseira Montada Com as peças Originais Que chegaram Olha cada detalhe Do serviço Protocolo Águia Olha aí Olha os tirantes Quem lembra lá no começo Esses tirantes Com as buchas estouradas Olha o detalhe Do parafuso Cardans O tanque removido Foi lavado Vocês acompanharam A remoção do tanque Não é mesmo? Tanque removido Lavado Campanas Vou colocar no alto Só para não pegar Aquela luminosidade Lá da frente Olha aí Eis o protocolo Águia Na suspensão Traseira Duas palavras Para o Fast Neg Parabéns E vou resumir Com duas palavras Parabéns Vamos começar Na dianteira Olha o cardan Cardan não né Diferencial dianteiro Pronto Revitalizado Higienizado Prontinho Para voltar Para a caminhonete Vamos colocar A caixa de direção Chegou a caixa de direção Dela Vamos pegar A caixa de direção Vamos instalar A caixa de direção Agora Como eu ia falando Olha a caixa de direção Made in Japan Que eu consegui Para o Braga Olha o detalhe Desta Braga não Esse aqui é o Gerson Esse é o Gerson Olha a qualidade Show de bola Não é mesmo Só a verdade Olha as qualidades Caixa aí Olha o detalhe Vem com a coifa Vem com a articulação A caixa do 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 Gerson Tá com vazamento Tá com folga E estourou Essas buchas aqui Essas duas buchas aqui Essa aqui E essa Estourou Só vem na caixa Vai aparecer um Zebra aí Falando que já trocou Na dele Que foi muito bom Que Não sei o que Mentira Mentiroso 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 Não tem Não existe Isso aí Então Caixa de direção Nova Agora aqui Então Esse é o protocolo Águia Beleza gente Quando chegar Seu carro aqui Nós vamos deixar ele zero Se o Gerson Autorizar Eu conto o orçamento Dela pra vocês Mas vamos seguir agora A caixa velha Tá aqui A caixa velha É essa aí Vamos trocar ela Vem completinha Caixa nova lá Tá vendo Com coifa Com mangueira Com tudo Show de bola É isso aí Agarrado na orelha Este é um verdadeiro Serviço Top Gun Eis o protocolo Águia Na suspensão Traseira Na SW4 Do Gerson Olha como que tá gente Lembra no começo Os tirantes As buchas estouradas Então olha aí Agosto Tirante novo Original Amortecedor novo Diferencial traseiro Revitalizado Vai receber Obviamente Óleo lubrificante novo Repsol Olha a suspensão Traseira Como está Que beleza Não é mesmo Gente Que beleza Isso aí ó Bieleta nova Tanque lavado O suporte do tanque aqui Foi lavado também Olha a dianteira agora Olha a dianteira Caixa de direção nova Já está instalada Diferencial dianteiro Também está instalado Manga de eixo Vocês acompanharam aí Durante o vídeo A pintura dela Olha aí Espelho de roda Protocolo Águia na suspensão Olha as buchas novas Na bandeja Colocando bucha nova Então é isso aí SW4 do Gersão Está Ficando Chique show Cardan Também pronto Claro Daqui a pouco Nos finalmente Graxa azul Como não podia Deixar de ser Mortecedor Caiaba Olha a suspensão Que top Ficou Suspensão Ficou Essa Suspensão Traseira Ficou Chique show Demais Este sim É um serviço Top Gun Ficou Para mais Disco Essa Ficou Ficou Abra Se inscreva no canal 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 Vamos lá então, vamos voltar agora E aí 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 Certo Marção aparecendo aí Do canal também Posição nós pelo canal também Hoje tá daqui Correria Santa Guerreiros Correria Santa Então guerreiros Agora vamos fazer o seguinte Depois dessa Belíssima Melodia E aí E aí Vamos encerrar Vamos encerrar O vídeo Da seguinte maneira Este é um vídeo De Sabadão Sim Eu decidi agora Vou colocar no sabadão que é o vídeo mais amado de vocês E portanto não teremos vídeo domingo Que é para vocês assistirem o vídeo do Gerson sábado e domingo Beleza? Então não tem vídeo domingo Não tem Vamos começar agora mais um Pergunte ao Mecânico Netão E chegou o sabadão E vamos começar mais um Pergunte ao Mecânico Netão E com vocês aqui a minha versão Miri O Netão Kid, o Netão Baby Gostaram aí? Com vocês, vocês perceberam Nós estamos falando aqui do fundo da sala de peça Porque eu estou testando o microfone sem fio Gostaram? Ficou legal? Vocês estranharam aqui? Aí ele aí Fala o seguinte Assiste agora o vídeo teste Que a gente fez hoje à tarde Com o microfone sem fio Assiste aí Vamos fazer um teste de som Vamos fazer um testinho da caminhonete do Braga Milionário Fica me filmando aqui Fica me filmando aí Vamos ver se você está me ouvindo Fica me filmando Só na boa? Será que o áudio está funcionando aí? Vou lá do outro lado da rua Vou lá do outro lado da rua Vocês estão vendo? Lá do outro lado da rua Para testar o áudio Ver se vai pegar esse áudio bem De boa Onde eu estou aqui O pessoal está passando aí Na frente da câmera Beleza? Vou voltar agora Testando a caminhonete sem fio A caminhonete sem fio O microfone sem fio Vamos ver agora Como é que ficou Vamos ver se funciona Esse microfone sem fio Beleza, guerreiros? Se ficar legal Esse vídeo de teste Eu ponho no vídeo de sabadão Chique show? Vamos lá então E aí, guerreiros Gostaram da novidade? Até que fim Chegou A nossa nova ferramenta É de vital importância Para um canal de mecânica Um microfone sem fio É de vital importância Acabar aquele negócio Ah, enganchou o cabo Enganchou o fio O fio Olha o fio Olha o fio Acabou Fala aí Assim eu não vou poder Não, só tem um Aí eu uso Você fala aqui do meu lado Depois eu mostro para você Fica tranquilo Depois eu passo para você Tá bom? Aí acontece Acabou o negócio Enganchou o fio Enganchou o fio O fio para lá O fio para cá Beleza? Então, guerreiros Já vamos começar um vídeo de sabadão Nada melhor Né? Do que o vídeo de sabadão Para a gente estrear Essa ferramenta Que a gente prometeu tanto Falou tanto sobre ela Fizemos uma campanha nas lives Ó, vou explicar mais uma vez aqui Para ficar claro Nas lives a gente criou uma campanha câmera Para comprar uma câmera Para o canal Só que eu entendo Que celular é melhor do que câmera Por enquanto Vamos achar uma câmera Que sirva Por causa do flash Aí eu falei Em vez de comprar uma câmera Eu vou comprar um microfone sem fio Vou comprar um senhor Microfone sem fio E é o que a gente fez Vocês viram o teste Que eu fiz ali Vocês viram a nitidez da voz Eu estava lá atrás Sem gritar, sem nada Falando de boa Vocês pensaram aí Que o Miguel fosse eu, né? Pois então Guerreiros, vamos partir logo Correr para o abraço? Vamos começar com as perguntas Da semana Sim Não Não, 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 não Antes Recebemos uma ilustre visita Do seu Valdir de Aracaju Aqui no troller dele Gente O seu Valdir é sensacional Sangue bom demais Vem aqui nos conhecer Acompanhe o vídeo aí Da visita dele Guerreiros do BDA 4x4 Olha só Que vídeo de sabadão Sensacional Tem uma caminhada de inscrito E olha o que nós Estamos recebendo aqui A ilustríssima visita Do seu Valdir De Aracaju Ele veio nos visitar Falando Eu não posso ir no Sinop E não conhecer O pessoal da Águia 4x4 Pronto, a Águia Protocolo Águia Aí ele já ganhou Chaveiro Repsol Boné Repsol E não esquece Do adesivo da oficina Do canal Colar ali Vamos colar ali O adesivo do canal Seu Valdir Muito obrigado Pela presença Muito obrigado Pela visita E olha Foi muito bom O seu Valdir A gente boa demais Gente Seu Valdir A gente boa demais Animado Olha você tem que ver Pensa Valdir E a galera É isso mesmo Do canal O que o senhor faz Eu vou resumir O seguinte Eu não conhecia O Centro-Oeste E eu disse Que um dia Quando eu viesse Para esses lados Sinop Onde estou Eu viria conhecer Presencialmente A oficina E mais do que a oficina As pessoas Capitaneadas Por você Que é o gerente Empresarial Eu estou quase que emocionado Porque eu já acompanhava Pelo Youtube A tecnologia fantástica O nível do seu trabalho O nível da equipe Mas principalmente É uma pessoa descontraída Simples E eu estou muito satisfeito Com a visita De coração Muito bem impressionado Com a equipe Você está de parabéns Óbvio gente O seu Valdir Foi muito bom Você tem que ver Animadão Ele está meio Meio Não tranquilo Meu troll aqui É o seguinte Não falei para vocês Ele veio de troller Está cortando o Brasil Eu saí do pequenino Sergipe Aí acessei Feira de Santana A famosa Rio Bahia Cruzei parte da Bahia Acessei em Governador Valadares Para Belo Horizonte Passando pelo Vale do Aço Caí na Fernão Dias São Paulo Entrei para Campinas Ali a região de Valinhos De lá fui até Matão Aí fui entrando Aí o Ibarretos Aí entrei em Minas Prata E lá vai Rio Verde Rondonópolis E por aqui Lucas do Rio Verde E estou dois dias Aqui em Sinop Uma viagem inesquecível Que eu planejei E acredito que vai passar Dos 12 mil quilômetros Porque eu vou Em frente Até Guarantã do Norte E até a fronteira Com o sul do Pará Sensacional Não, fala a verdade É bom demais Que viagem sensacional Que viagem Eu sempre falo aqui Eu sempre falo Dos vídeos Sempre falo dos vídeos Falo olha Eu estou fazendo agora Expedição Garbosa Nós vamos pelo sul do Brasil Eu vou mandar com a Garbosa A Garbosa É uma Hidux Aqui ó Minha caminhonete ali ó A Garbosa é ela É uai Olha ela aí ó Vamos Bom dia Bom dia Que maravilha Uma 2.1 A Garbosa é essa Essa aqui Você sabe o que Mas é que está com a capota de fibra Essa é a famosa Tão Garbosa Vou pegar ela E vou Sair rasgando aqui Vamos lá Para o sul do Brasil Que você comenta bastante Na Garbosa Ela Ela Ex Bonetão Eu não sou um sujeito aí Digamos assim Bonito Mas quebrei um dente Se aparecer meu dente aí Você dá uma cortada aí Tá bom Não Mas ninguém tá vendo Olha aí Muito legal Vamos aí Guerreiro Seu Vadir veio aqui conhecer a gente Show de bola né Realmente Reafirmar Quase uma repetição O nível da oficina A instalação A equipe Me parece Não tenho nenhuma dúvida O nível de equipamentos E é o seguinte O Netão é uma pessoa leve Descontraída Do jeito que ele é nos vídeos Ou seja Não é aquele tipo de pessoa Que faz os vídeos Mudando o comportamento A distância Eu já sentia isso Que o Netão Fala com o coração Com profissionalismo Mas como pessoa Tô muito feliz O Netão Parabéns Rapaz Fiquei até sem jeito agora A gente vai ficando sem jeito Mas tamo junto E outra coisa Que me permita Cheiroso Assim que eu cheguei Vi que você tomou banho hoje Cheiroso Ainda bem que eu tomei banho hoje Não esperei pro sábado Show de bola Tava fazendo atendimento aí Seu Vadir chegou na hora Tava fazendo atendimento aqui E constatei O que eu já sabia A distância O protocolo Águia Não é propaganda É literalmente Uma sepsia mecânica De alto nível É Netão Pra concluir Eu já lhe disse Há pouco Eu tenho veículos Da Toyota Que gosto muito Desde muito tempo Eu tenho 63 anos Já tive caminhão Da Hilux Agora eu tô com meu troller Mas tem um SW4 É o seguinte Não é toda concessionária Toyota no Brasil Com todo respeito Que eu tenho a Toyota Que tem uma estrutura dessa E que faz um serviço descendível Parabéns camarada Um dia eu vou passar aqui Com o meu SW4 Pra você fazer o protocolo Águia Que eu sou admirador Obrigado Obrigado Esse boné aqui Eu vou com ele Até Aracaju Quando chegar lá Aracaju Eu vou mandar as fotos E um pequeno vídeo Do meu SW4 2015 Que tá com 90 mil quilômetros Tranquilo Aí no sábado Na semana que chegar No próximo sábado Eu ponho o vídeo No vídeo sabadão Perfeito E só pra concluir É o seguinte O único risco É que Netão Vendo meu SW4 Ele vai querer ir buscar Aracaju Mas como eu estou A 5 mil quilômetros De distância E ele vive ocupado Eu não corro esse risco Né gente Netão Obrigado de coração Até emocionado Obrigado Você vai de show de bola Top né? Muito top Não é mesmo? Guerreiros Sensacional Seu Valdir Muito obrigado pela visita Pelo prestígio Veio nos conhecer Tem esse troller Tem o SW4 Vai me mandar as fotos dela Show guerreiro Show Morre Seu Valdir Aquele abraço aqui De todo mundo da Águia Conheceu todo mundo Tomou o café Ganhou os brindes Que vocês viram aí Netão Quero um boné desse Um chaveiro Um adesivo Vem aqui pelo menos Pelo menos você vem aqui Se você não compra adesivo Pelo menos você vem aqui então Beleza Guerreiros Agora sim Agora A gente começa Com as perguntas Da semana E a primeira pergunta Que eu selecionei Ela vem lá do grupo Do WhatsApp BDA 4x4 Brasil Certo Vem de lá Quer entrar nesse grupo De WhatsApp Olha aí Na descrição desse vídeo O teu contato Do Vieira Ele é o CEO Desse grupo Ele é o administrador É com ele tá O grupo Usa o nome do canal Mas ele me pediu Pra fazer isso Então o grupo É dele Netão Eu já fiz pergunta Pra você no vídeo No grupo Você nunca respondeu Netão Jovem Cara O Neco Que é o rapaz Fez a pergunta Fez a pergunta Eu tava ali No WhatsApp Na hora Eu achei interessante Essa pergunta Pra todo mundo Saber Que é relacionado Os cabeçotes Trincados E eu selecionei ela Como eu disse pra vocês Guerreiros Tem dia Que não dá pra gente Responder todo mundo Tem dia que a noite É assim Paciência Na próxima Sua pergunta Será respondida Beleza Sem mimimi Rapaz Nós somos sangue 4x4 Não tem mimimi Com nós Aqui nós matando o peito Chutando o ângulo Com essa galera do BDA Pica pau Quebra o bico É assim que funciona E não ficar De mimimi Olha Você não responde mais Você não responde Você Não sei o que Não Morreu esse assunto O Neco falou assim Tô assistindo o vídeo de sábado Excelente Verdadeira aula Gostaria de fazer uma pergunta Ao Netão Águia Ambas viaturas VTR DC viatura Apresentavam superaquecimento Oscilação no marcador de temperatura Do painel Mesmo com pouco líquido Indo para o reservatório de expansão Abraço a todos Neco Por incrível que pareça Belíssima pergunta Qual que é o grande problema Do radiador da Hilux Quando ele fura espontaneamente Ele não marca no painel Ele não marca no painel Você só vai descobrir Que aqueceu Depois Que Superaqueceu Depois que travou Que vai ser fumaça Aí você descobre Não marca Raras são as vezes Que marcou no painel No carro do Gerson SW4 do Gerson O Flashneck percebeu Que a temperatura subiu no painel Ele correu lá para ver E viu a borbulha Me trouxe aqui E mostrou E Trocou o cabeçote No carro do Bastia não A água só saiu fora Sem mexer no tempo do painel Olha que coisa Essas duas viaturas Deu 50% né Uma Uma apresentou aquecimento E a outra Não Mas geralmente Em 90% Em 80% dos casos Não muda a temperatura Falando Em vazamento espontâneo De Radiador de Hilux Aguardem o próximo Passando o dia na Águia Que eu já gravei essa semana Vai em breve no canal Aguardem Nesse vídeo Passando o dia na Águia Vai ter uma Hilux Com o radiador Furado espontaneamente Vocês vão ver Aquilo tudo Como eu já disse No vídeo do cabeçote Existe nesse canal Um registro histórico Que eu sempre falo De cabeçote trincado De radiador Que fura espontaneamente Então Aconteceu aqui Beleza guerreiros Beleza Então cara Por incrível que pareça Não dá oscilação No No painel Já peguei caso De quando Sobe no painel Sobe assim ó Em vez de ir subindo Pra você ter controle Não faz assim ó E já vai pro vermelho Já Trincou o cabeçote Então Infelizmente Neko O que você tem que fazer Manter a água do radiador Sempre com o aditivo Manter a água do radiador Sempre O radiador sempre limpo Guerreiros Eu tô pensando Em mudar o protocolo Em vez de usar o concentrado Eu tô pensando Em comprar o pronto pra uso O que que vocês acham? Aí vai 10 litros Nas trocas Em vez de 4 2 4 depende do aditivo 2 ou 4 40% de aditivo E 60% de água Né? Tô pensando Comprar o pronto pra uso E resolve o problema Beleza? Então Neko É isso aí E Essa caminhonete Que passando o dia na águia Rapaz Será que eu lembro Eu gravei a O KM dela Rapaz Eu não sei Não tô lembrado De qual hora Eu gravei no vídeo Mas enfim Tá registrado lá Esse momento Beleza Neko? Beleza? Valeu guerreiros Show de bola Guerreiros Sábado passado Eu falei pra vocês De quem é o lombo Então não entendi Não Quando você Precisa tomar uma decisão E você toma a opinião Dos outros De quem é o lombo Se aquilo der prejuízo De quem será a lombada Que vai aguentar as pancadas Se aquilo der errado É seu Ou de quem der prejuízo Então Essa bigodagem Das pessoas te dar palpite De botar regras Leis Criar Coisas Que não são pra elas Que se der errado Estoura na Na lombada dos outros Como disse o Davi Motos Na lombar De quem é o lombo Um rapaz aqui Mecânico É um perfil de uma oficina mecânica Ele disse bem assim Olha só o que ele disse Eu acho que ele não assistiu o vídeo E nem a série Das caminhadas que estão aqui Porque ele não viu Que esse motor Foi feito Ele disse assim Eu Apaguei o nome Pra não ter problema algum Aí É sintoma de junta queimada Jogando compressão Para o arrefecimento A trinca do cabeçote Só quem pode dizer se tem É a retífica Pois tem que ser testado E se não tiver passado água Pro óleo Não há necessidade De condenar o motor Rapaz aqui Falou isso Tá enganado Certo? Primeiro que ele fez errado Que esse motor foi feito A junta é zero Junta nova Segundo Que ele falou Que só quem fala Que tá trincado É a retífica Certo? Muito bem De quem é o lombo De quem é o lombo Se você mandar o seu cabeçote Pra retífica E ela testar E não aparecer o trinco De quem é o lombo Vamos escutar um depoimento De um inscrito De um guerreiro? Então vamos José Carlos Jorge Netão Um abraço Quanto ao cabeçote Do modelo Garboso Parabéns pelo vídeo Inicialmente Netão Comprei o modelo Garboso Ano 2000 E resolvi colocar Turbo Intercooler No teste inicial Já esquentou E jogou água pelo respiro Do reservatório de água Tirei o cabeçote E você me orientou A trocar o cabeçote Ele me ligou Eu falei Troca o cabeçote Não fiz isso Pois o dono da retífica Me convenceu Que a pressão utilizada Na retífica Era bem superior A pressão do motor Coloquei o cabeçote Novamente E com 30 km rodados Ferveu novamente E travou o pistão Fiquei com o prejuízo Da retífica Completa do motor Abraço E parabéns Pelo sucesso do canal Se tiver encontro Em Sorocaba Estarei lá Guerreiros De quem é o lombo? Miki pergunta De quem é o lombo? De quem é o lombo? Pronto De quem é o lombo? De quem é o lombo? É o lombo A retífica testou Falou que a pressão Era maior Essa argumentação Eu sei todinha Já sei de cor salteada Não funciona Tá aqui O nosso amigo aqui Da oficina Olha Veja bem O sindoma de junta queimada Ô amigão Ô Ô Ô lombo Ô lombada alheia Ô terceira Motor novo Junta nova A retífica que fala Beleza A retífica falou Pro José Carlos aqui Que tava bom o cabeçote E tava trincado E agora? Eu tenho certeza Você que falou aquilo ali Se na sua oficina Chegar um caminhonete Um carro E a retífica Falar que o cabeçote tá bom Você montar E fundir o motor Com 30 quilômetros Que aconteceu com o José Carlos Você vai falar Que a culpa é da retífica A retífica vai falar Que a culpa é sua E o cliente vai ficar na mão O lombo será do cliente Portanto Esquentou Guerreiro Chegou a esquentar Jogou água fora Troca o cabeçote Não Mas o Zé Bastinho Falou O Zé Lombo Falou que pode Não O lombo não é dele O lombo não é dele Beleza? Zé Carlos Tamo junto Enquanto O encontro de Sorocaba Rapaz 90% de chance De acontecer Viu? Dia 8 de janeiro De 2022 Encontro dos inscritos BDA Lá em Sorocaba São Paulo Arnaldo Meireles Aô Netão Show de bola Toyota é Toyota E Garbosa é Garbosa Só quem tem o modelo Garbosa como nós Sabe a emoção que é Bom domingo Grande abraço Em relação ao vídeo Do teste brutal Da Garbosa O amigo fala Tamo Garbosa Não precisa tirar Não só fala aí Tamo Garbosa Mas por que Senão fica tirando Colocando é ruim Fala Tamo Garbosa Mas você não vai escutar Vai Pode falar aqui perto Tamo Garbosa Viu? Falou Escutou Beleza guerreiros? Falou Arnaldo Falou Arnaldo Bastian Olivares Bastian é o proprietário Dess W493 Que também trocou o cabeçote Ei guerreiros Depois de trocar o cabeçote O caminete ficou Excelente Excelente Já foi testar Já voltou E a água continua no nível certinho É sereno o funcionamento Viu amigão? Amigo lombo? Viu amigão? Amigo lombo? E a retífica falou que a pessoa estava bom Eu sou capaz Como eu falei pra vocês Vou ver se alguma retífica topa fazer isso É que se a retífica fizer um vídeo Mostrando que o teste não funciona Queima o teste né Mas eu vou ver se alguém topa fazer isso aí Vou filmar lá Levar esses cabeçotes Que eu sei que estão trincados E mostrar que não aparece no teste Aí o Bastião falou assim Grande mestre Fiquei triste de saber que isso aconteceu Porém feliz pelo diagnóstico prévio à entrega Valeu pela dedicação da equipe AG Abração Então guerreiros A gente pegou Fizemos alguns serões Na caminhonete do Bastir Eu consegui o cabeçote E tinha um amigo meu em Cuiabá E o cabeçote chegou em Cuiabá Falei pro cara Vai lá e busca lá pra mim Ele trouxe No domingo Levou lá em casa E eu montei Fizemos um corre Com a caminhonete do Bastir Pra entregar pra ele o mais rápido possível Mas já teve mais dois Ocorrentes nela depois Netão Que ocorrência que foi? Quando sair o vídeo dela Você verá Beleza? Beleza Bastião Estamos agarrados na orelha aqui cara Vamos entregar pra você a caminhonete O mais rápido possível Da melhor maneira possível Carlos Alberto Júnior Bom dia a todos Netão Tem uma 2002 Turbo Fiz bomba e cabeçote Mas quando ela chega aos 60 graus Ela começa a falhar No primeiro cilindro E começa a fumaçar azulada Isso pode ser cabeçote trincado E o radiador fica com um filete de óleo Carlos Alberto Cara Pode ser Faz o teste O seguinte Anda com ela Não sei se ela tá andando Se ela consegue andar E tira A mangueira ali do Do reservatório Do retorno Tem uma mangueira ali Tira ela e coloca dentro Uma garrafa de coca Enche de água E coloca assim Se sair uma bolinha ali de ar Começa a soprar assim Tá trincado Cabeçote Beleza Tá trincado Pode trocar Carlos Alberto Eu volto a repetir Eu não tô vendo Sua caminhonete Aí quem tem ver O mecânico tá te fazendo Serviço Mas Isso Também faz Beleza Carlos Filhos Poxa Poxa O que eu disse pra você O Davi Mota Falou A lombar Que eu falei De quem é o lombo Quando o pau canta Quando o pau canta Quando vai quebrar A vara De quem é o lombo Pronto Gente Tenha cuidado Eu tô mostrando pra vocês Eu quero falar uma coisa Um momento Eu estou falando pra vocês Tem registro histórico Nesse canal De problema De radiador De cabeçote De Hilux Tem registro histórico Portanto Aconteceu aqui Ilustradamente Pra vocês aprenderem Esse ano passado É o vídeo mais visto Da semana já Acho que vai ser um dos mais vistos Do mês Certo Então guerreiros De quem é o lombo De quem é o lombo Pronto Eu sigo um vídeo Fala É Por que eu quero ficar aqui de pé Posso dar o tchau pra ele Fala Tchau Obrigado Fala Tchau Obrigado O migo já vai E fala No migo não tem vídeo Ah Vai Fala isso É Tchau Obrigado Eu vou ter que ir Que eu fiquei cansado E domingo não tem vídeo Ah A gente só fez uma brincadeirinha Na live Tchau Abre a porta aí Ilustradora Deixou trancada Sobre Não Deixa trancada Não Com essa música Portanto ele mesmo Dimas Boliviano Netão Netão Não me demita Por favor Rapaz Sabe que você me deu uma ideia Dimas Será que tem jeito de demitir inscrito Tem como a gente demitir inscrito Eu vou pesquisar isso aí com o Kogo Vou mandar um ofício aqui pro Kogo Vou ver certinho se a gente pode demitir inscrito no canal O Dimas Godoy já é patrimônio cultural desse canal aqui guerreiros Edivânia Regina Araújo Estou em dúvida O que comprar? Uma Toyota Hilux 2.8 a diesel cabine dupla ano 94 Ou uma D20 cabine dupla diesel ano 90 Me ajuda com seu conhecimento A escolher minha primeira picape Muito obrigado Edivânia Primeira coisa que eu vou te explicar aqui Antes de falar qual caminhonete você opta Não importa qual das caminhonetes você compre Em determinado ponto Você vai falar assim Eu deveria ter comprado a outra Se você comprar Hilux Vai acontecer alguma coisa Hum, devia ter comprado a D20 Você vai comprar a D20 Você vai acontecer alguma coisa Hum, devia ter comprado a Hilux Não importa o caminho que você siga Não importa Isso é na vida O caminho que você seguir Em determinada altura dele Você vai falar Devia ter ido pelo outro lado Devia ter comprado outro carro Devia ter casado com outra mulher Devia ter ido para outro estado Não importa Aí Edivânia O que eu vou te explicar agora Do carro é o seguinte Ambos os carros são muito bons Mas a D20 cabine dupla Não vem original de fábrica Cabine dupla Essa cabine dupla foi feita Geralmente naquela empresa Souza Ramos SR Geralmente Se for em um do de lá É bom o serviço Se foi duplada aí Em algum lugar Não sei a qualidade Portanto D20 Para comprar original Como eu gosto Tem que ser cabine simples Cabine dupla Toyota sim Toyota vem cabine dupla de fábrica Só que a RD20 É bem mais macia E confortável Que uma Hilux Uma Hilux 94 Tem molejo na dianteira É muito dura Ou você compra Uma Hilux 96 diante Que já é Com bandeja na frente E coloca o kit de conforto Que também fica macio Beleza Edivânia Eu Eu Netão aqui Eu compraria Hilux Eu comprei a Hilux Mas depende de você Depende da disponibilidade De peças E serviços Na sua região Você está comprando dois carros Com mais de 20 anos de uso Portanto vai precisar de peça Vai precisar de manutenção Vai precisar de coisas Que Difícil de trocar Vai ter uma pecinha Lá atrás Do Porta Que nunca trocou Porque agora Está com 30 anos Quebrou Entendeu Então Edivânia É Eu compraria a 94 A Hilux Aí você vê Certinho O que você precisa Beleza Elga Raff Salve família H4x4 Fiz questão De ver o vídeo Todo outra vez Este BDA 702 É um dos melhores Vídeos do canal O Netão Estava impossível Primeiro Lembrou da sabedoria De Salomão Segundo Dos clientes Que dizem Voltarei amanhã Terceiro Do episódio Dos pinos da porta Está ruim Vai arrumando Aí E a cereja do bolo Carro É despesa Permita Chamá-lo de meu amigo Netão Você leva o jeito Seu canal vai bombar muito Desejo muito sucesso A você O super sincero Raff Obrigado Cara Gente Eu nem percebi Tudo isso É por isso Que tem aquele ditado Quem vê de fora Vê melhor Quem está de fora Sempre vê melhor Eu não percebi Que o vídeo Estava tão impossível Raff Muito obrigado Muito obrigado Guerreiros É isso aí Como eu falei Para vocês A gente vai aprendendo Nesses 19 anos Algumas coisas Vai levando lapada Vai aprendendo Beleza E olha O Raff Assistiu duas vezes Guerreiro Olha Andrão Você já assistiu Um vídeo sabadão Duas vezes Igual o Raff E ele assistiu o vídeo todo Ele fez questão Assistiu o vídeo todo Outra vez Não foi só a parte das perguntas Assistiu tudo O de sábado passado Cabeçote trincado O vídeo ficou bom mesmo Fala a verdade Tem umas coisas que a gente faz Que a gente fala E esse ficou top Felipe Kapper Hashtag Pergunte ao Mecânico Netão Netão Escrito recente Parabéns pelo canal Caminhonete é paixão O que você acha Das caminhonetes flex Penso que são confiáveis Economia relativa Tem umas 10 flex 4x4 2015 Motor 2.5 Câmbio anual 6 marchas Há 6 meses Só alegria Tem alguma dica Para as flex em geral E posta Minha em específico Ô Felipe Não cara Toda a caminhonete flex É o seguinte Você precisa Ter cuidado Com a parte de ignição Motor e ciclo auto O grande vilão É a ignição Limpeza de bico Por mais que esses Jornalistas Picaretas aí O senhor Burns Do Youtube Fale que Bicos Auto-limpantes Eles não são Eles tem que ser Limpados Velas Tem que ter cuidado Com troca de vela Usa Eu não ganho nada Para falar Mas vela tem que ser NGK NGK E E também Uma limpeza de tanque Uma limpeza de tanque Sim Quando você tiver aí Com uns 80, 100 mil Você vai e limpa o tanque Dá uma limpada no tanque Da caminhonete Da sua caminhonete também Beleza? E aí cara É uma revisão normal Certinho Combustível de qualidade Se você for adotar Um combustível Como Como Usual Tipo assim Vou usar só álcool No dia que você for mudar Para gasolina Não abastece o carro E desliga em seguida Mais ou menos assim Você chega num posto Você usou álcool Durante uns 4, 5 tanques Aí Ah, hoje eu vou botar gasolina Põe gasolina Abastece no posto Vai para casa 5 quilômetros E desliga No outro dia não vai pegar Não vai pegar Porque o módulo Não vai fazer aprendizado Do combustível Aí o que você tem que fazer Se for trocar De combustível Isso para qualquer carro flex Você tem que andar Pelo menos uns 30 quilômetros O ideal é você andar O máximo que você puder Para O próprio módulo Todo o conjunto ali Da central eletrônica Faça o aprendizado Que mudou de combustível Beleza Felipe? E é isso aí cara O resto é igual Óleo de câmbio Você tem que trocar Freio igualzinho Enfim O resto Igual nos carros a diesel aí Jeff Floripa Hashtag Pergunte ao mecânico Netão Primeiramente Sou seu fã Jeff Eu que sou seu fã Seus vídeos São um serviço De utilidade pública Pergunta Minha Railway 2002 Baixando óleo Lubrificante Empurrando fumaça Na tampa de válvulas É grave Ô Jeff Cara Eu não estou vendo A caminhonete Mas do jeito Você está falando aí O motor fundiu Ou quebrou anéis Ou virou anéis Ou tem Alto desgaste De anéis Entendeu? Tem problema de anel Tem que desmontar O que você vai fazer Ou Coloca um bardal prolonga Entendeu? Coloca um bardal prolonga Olha aí Eguerles agora Não precisa soltar o cabo Olha que beleza O bardal prolonga Ele não é para fazer Picarentagem Tá gente? Ele é para Que nem Vamos supor que o Jeff Não estou dizendo Que ele não tem condições Não é isso Vamos supor que ele não pode fazer Esse ano Final do ano E tal Vamos deixar para o ano que vem E tem muita conta Muito acerto Muito material de Enfim Material escolar e tudo Aí você bota um prolonga desse Que você vai prolongar o tempo Para fazer o motor Mas tem que fazer Entendeu? Você faz aqui Dá uma paliada no motor Ou tem que abrir mesmo E fazer a famosa Troca de kits ali Mas aí gente Eu já fiz meia sola E o motor aqui Como vocês já viram Mas meia sola Não tem garantia Tá? Não tem garantia Eu faço Mas não tem garantia Mas faço bem feito Como se fosse montar no motor Uma meia sola bem feita O que que é? Bomba d'água Bomba de óleo Bronzinamento E anéis E bruninha as camisas Fechou E o jogo de junta Fechou Pá Vai embora No seu caso Jeff Talvez isso resolva Uma meia sola Mas Não tem garantia Então Mas não é você Que vai fazer Não cobre garantia Do mecânico Que for fazer Não tem Meia sola Não tem que ter garantia Se der problema Saiba que o lombo é seu Não é do mecânico Nem da retífica Se a meia sola Der problema E isso tá sujeito O lombo é seu Beleza Jeff? Mas cara Tem que fazer sim Se é desgaste de anéis João Batista Netão Sou de São Paulo Fica difícil pra você Dar um talento Na minha garbosa Então me dá uma dica Do que pode estar acontecendo Com a minha Esquenta nas serras Já fiz de tudo João Batista Já trocou o radiador Já trocou o radiador Isso aí é radiador Cara Se tiver borbulhando Como você viu Jogando água fora No vídeo Sábado passado Aí é cabeçote trincado Isso aí É problema de radiador Já troquei o radiador Netão Já trocou Colocou o radiador bom? Coloquei Beleza Então isso aí É cabeçote trincado O teste de cabeçote trincado Tira ali A mangueira do reservatório Pega uma garrafa de coca Enche até aí em cima Enfia a mangueira dentro Com o motor quente Dá uma volta na rua Volta Tira o motor do reservatório Coloca ali E dá uma acelerada Fica olhando Fica olhando ali Uns 5 minutos Ele funciona Acelera Solta E vê Se borbulhar Tá trincado o cabeçote Beleza João Batista? Jorge Oliveira Boa tarde galera Do 4x4 Tem uma Toyota Hilux 2007 Mas não veio o manual Gostaria de saber de vocês Quantas libras Correta um pneu 2.65 7016 Obrigado E ótimo vídeo Um divertimento E tanto Parabéns Linda caminhonete Ó guerreiros O Chapaboa respondeu Chegou aqui O amigo do Chapaboa aqui Fala assim Chapaboa Aquele abraço Fala aí Chapaboa Aquele abraço Também Eu vou ir Então fala tchau Que fala que você já tá indo Fala Tchau Já tô indo Vai com Deus Vai com Deus Vocês também Amém Amém Aí o Chapaboa Usava Usava Quando o pneu Era BF Agora que é o General Usa o 25 Pra ficar macia Netão Estraga o pneu O lombo é meu Eu não vou ligar lá No cadáver Do vendedor Da loja E falar O pneu Ele descamou Não Foi o grande Abaixo Então Jorge Oliveira Entre 28 e 30 Você pode usar tranquilo Beleza Netão Vou carregar um peso Aí você pode botar 32 35 Pode aumentar Foi bem pesado Porque o pneu também Não pode andar Mastigando ali na roda Se tiver muito peso O pneu abaixa Ele morde ali O talão na roda E estraga o pneu Então você aumenta A calibragem E de quando descarregar Você volta pro normal José Galego Esse lugar É pista de teste Severo Para as Triton S10 Ranger e Frontier Para a Toyota Esse é praticamente Uma BR Sensacional o vídeo Dimas Olha aí Pra Triton É teste Pra Hilux É passeio no parque Dimas José Raimundo Ô Netão Esse cabeçote trincado Essa mangueira Convertida de alumínio E uso de água com cloro Da companhia de tratamento De água Não pode usar Só usar água destilada Ou água de mina Olho nisso Ou combustível errado Não José Raimundo Não é isso cara Não é nada disso Aí foi falta de água mesmo Antes qualquer água No radiador Do que nenhuma água Beleza? Aquele negócio Que parece alumínio Que eu falei Que precisa de alumínio Depois que desmontei Eu fui fazer uma perícia lá E eu vi que não é alumínio É pedaço da junta A junta deteriorou E pulverizou Ela ficou em pó Aquele pedaço da junta E nada de água de mina Cara O nome da água Que se põe em radiador É água desmineralizada Se você coloca água de mina Ela vem carregadíssima de minerais De jeito nenhum Quer uma alternativa Para não comprar Netão Vai ensinar essas coisas Vou Mas o lombo é seu É a água que sai do ar-condicionado Aquela água de ar-condicionado É a mais desmineralizada possível Desmineralizada possível Vai no ar-condicionado da sua casa Enche lá 50 litros E põe no seu caminhonete Mas nada de água de mina Nada Por causa desse negócio de água Que eu estou Eu vou optar A usar aditivo pronto para uso O que vocês acham que eu ganhei dessa ideia? Vai 10 litros em cada revisão Netão 10 litros 10 litros Na faixa de O preço é praticamente o mesmo Mas A qualidade é superior Beleza guerreiros? Então eu vou O pessoal está passando aqui Beleza guerreiros? Então Eu estou pensando em usar Adotar o pronto para uso agora Nada de água de mina Nada de água de mina De poço Água mineral Olha Água mineral Olha o nome Sendo que você tem que colocar Água desmineralizada Beleza? Juliano Rosa O Juju Zeba Ah É o Juju Zeba Boa dinetão Amei o uniforme número 2 Tem gente fazer um para mim? Juju Faz o seguinte cara Me passa o número da sua camisa aí Que eu vou ver se o cara lá faz para você Se ele fizer Eu levo para você lá em São Paulo Beleza? Lá no encontro Eu vou ver se fica pronto até o dia 8 Aí eu levo lá para você Beleza? Me passa o número da sua camisa aí E para encerrar o Pergunte ao Mecano Netão De hoje Fala Netão Sou teu fã Assisto todos os vídeos Tem uma saveira robuste 2020 Com 14 mil quilômetros Qual bardal posso usar dela? O que fazer para cuidar bem desse motor Que é a 111 Com histórico de problemas no cabeçote Que bela pergunta do Wagner Faria Que bela pergunta Vou fazer o seguinte Vou mandar para o Murilo da Bardal Para ele responder para a gente Beleza? Certamente que sim Boa tarde Netão Boa tarde inscritos do canal BDA 4x4 Maurílio da Rundon Max Distributor Bardal no Mato Grosso Vamos lá as dúvidas Netão Do Wagner Faria Fala Netão Sou teu fã Assisto todos os vídeos Tem uma saveira robuste 2020 Com 14 mil quilômetros Qual bardal posso usar nela? O que posso fazer para cuidar bem desse motor Com histórico de problemas no cabeçote? Seguinte Netão Ele vai trocar o óleo dessa saveira Na próxima troca E adicionar 500 ml do B12 Plus O B12 Plus vai substituir o óleo lubrificante Então ele coloca 3,5 litros de óleo lubrificante E 500 ml de B12 Plus O B12 Plus vai criar uma película de atração polar Reduzindo o atrito de as peças em até 75% Além de ser um pacote adicional para o óleo lubrificante Ele melhora o índice de viscosidade Ele vai melhorar o poder de anticorrosivo do óleo lubrificante Entre outros fatores que vai dar um up Na saveira do nosso inscrito Outro fator importante também É em relação ao sistema de arrefecimento Nós temos o Red Cool pronto para uso da bardal Ele coloca no sistema de arrefecimento o Red Cool Esse daqui ele tem 35% de monotileno glicol na sua forma Onde vai proporcionar para ele aí Uma vida útil bem bacana no seu cabeçote Então obrigado aí pela participação Então B12 no óleo do motor E Red Cool no sistema de arrefecimento Obrigado aí Espero ter ajudado vocês Um abraço Muito bom né? Muito bom Desta maneira Encerramos mais um Pergunte ao Mecânico Netão Guerreiros não se esqueçam Amanhã não tem vídeo Domingo sem vídeo Domingo sem vídeo Não é domingo que tem vídeo Domingo sem vídeo Não vai ter vídeo domingo Vocês aproveitem Vamos ficar Vamos aproveitar aqui o vídeo da caminhonete do Gerson SW4 97 Revisão brutal com montagem de motor Fala aí Gostaram do resultado final? Ficou do jeito que vocês imaginavam? Ficou melhor? Pior? Gerson Você está assistindo os vídeos? Comenta aí para nós aí Depois vamos ver como é que ficou A caminhonete também Certinho Gostaram? Então A do Gerson ficou pronta Como vocês viram A do Bastir está na retíssima final A do Braga está na reta final Já está no chão Já saiu para testar hoje Já está andando Já estamos fazendo a parte da baba de águia nela Já estamos corrigindo ali as coisas Já estamos mexendo na do Braga Está ali fora ali Está ali fora ali E a A do Gerson Bastir A do A do Osbitz Está na pintura ainda Na pintura está um pouquinho lá demorado Mas está lá na pintura Beleza? Aí eu não sei se ela também fica pronta esse ano Que não chegou os coxinhos de cabine ainda dela Aí eu nem apreciei o pessoal lá ainda Por causa disso Porque os coxinhos não chegaram ainda Assim que chegaram os coxinhos Aí eu preciso da cabine para botar em cima Beleza, guerreiros? Por isso que eu falei que eu não sei Se termina a iceberg esse ano Mas vai ficar top hein Esbitzera Estamos caprichando Esbitzera Pose Positivo E aí mais um final de semana E esse é final de semana prolongado né Quinta-feira é feriado E no outro sábado é feriado Então passa com a família Programa alguma aventura Programa alguma coisa Que nem a gente programou agora novamente Graças a Deus Essa viagem de final de ano Aí no final do ano Não vai ter BDA Vamos ver se eu deixo alguns prontos E deixo programado Vou levar o notebook E como eu tenho certeza que vai ficar alguns vídeos prontos Eu vou editando alguns tetemos na estrada Mas também é editar vídeos na estrada né Vamos ver a verdade Mas vou levar o notebook até para passar Os vídeos do celular Sabe o que eu pensei em fazer? Vê se vocês gostam O que vocês acham de eu Assim durante a viagem Gravar alguns vídeos De 10, 15 minutos ali no máximo Sem edição, sem nada Eu gravo vídeo com o celular Falando ó gente Aqui assim ó Essa estrada Essa quilometragem Estamos em tal lugar Aqui é legal Aqui tem uma estátua Aqui tem uma foto Aqui tem um mirante Aqui tem uma praia Aqui tem uma cachoeira Aqui tem uma ponte O que vocês acham de eu fazer isso? E colocar Vídeos de 10 minutos Sem edição Gravo o vídeo Faço o upload E solto Viajando com o netão Viajando com o netão É É É É 1, 2, 3, 4, 30, 40 O que vocês acham? Gostaram dessa ideia? Aí vai ter vídeos assim Também Isso é só uma ideia Que eu também não sei Se dá certo Dá tempo A noite vai estar cansada de viagem Enfim Só uma ideia que eu tive aqui Beleza guerreiros? E desta maneira Então Não, não podemos encerrar É vídeo de sabadão Para encerrar o vídeo de sabadão É preciso a mensagem das gêmeas É 10 É 20 É 30 É 40 mil inscritos O canal do tio neto está bombando Então não se esquece de dar o seu like Se inscrever no canal Tocar o sininho das notificações É Um abraço De um neto Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Tchau Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aqui Ele abraçou Um abraço E aí 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 Tchau, tchau.